Eno que chamou, ataca Hakimi Matzini Sadio Mané, manda bomba para interesseiras Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Tudo começou quando o Hakimi Matzini mostrou a sua indignação devido às informações que vem circulando nas redes sociais, assim como em vários canais televisivos sobre a sua relação com Olga Fortunato, assim como com a Keta. Em reação a este assunto, Hakimi escreveu o seguinte Julgamos sem conhecer. Os blogueiros postam só por likes de seguidores. O mais assustador é que internautas comentam e acreditam mesmo sem receber bases. Os apresentadores falam por números. A coerência morreu pela audiência. Escreveu o Hakimi. E por conseguinte, Eno que chamo sem querer poupar o Hakimi comentou com o seguinte Isso geralmente só acontece para quem escolheu viver de polêmicas nas redes sociais. Você, Joe Williams e outros que escolheram isso, arquem com consequências. Afirmou e avançou. Já viu um blogueiro a difundir informação falsa sobre o Bak, sobre o 20Fingers, sobre Nuno Abdul? Você que quis isso para si. Às vezes nem é difundir informação precipitada. Os blogueiros repostam o que eles vêem nas vossas páginas. Se você hoje posta Olga e amanhã posta Keta, espera o quê? E por fim, escreveu o seguinte. Se não tens o que escrever, medite Timoteo 2, versículo 7. Comentou o Eno que chamo. Sadioumane ataca interesseiras com uma mensagem de reflexão. Sadioumane respondeu a algumas meninas que têm enviado mensagens para ele pedindo a sua mão em casamento. Em jeito de resposta, Sadioumane deixou ficar o seguinte. Vejo mensagens de muitas garotas me pedindo em casamento nas redes sociais. Desculpe, você pode estar perdendo seu tempo. Eu não me casaria com garotas que influenciam as redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram e Twitter, etc. Quero me casar com uma mulher que respeite bem as orações de Deus e que saiba cozinhar bem. Eu não caso com artistas, animadores e atrizes de série. Cada um tem sua própria maneira de fazer sua escola de amor. Também não gosto de mulheres que usam produtos despigmentantes para clarear a pele. Concluiu Sadioumane. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões para quem ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Inscreva-se no canal e deixe seu like.